Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim! Hoje é 15 de maio de 2021, eu estou aqui na LMG 760 Verificando aqui as obras, olha onde já está jogando o pinche aqui Aqui é o bar do Zé André, aqui ó, subida aqui é a subida da Morro da Canjica E aqui eles estão que trabalham, tá? Pessoal aqui não brinca em serviço não, serviço aqui é sem parar Hoje é sábado, como eu já falei, eles estão trabalhando a todo vapor Máquina para lá, máquina para cá, caminhão tirando terra, colocando terra E as obras não param aqui, tá? Aqui é o Morro da Canjica, ó, lá em cima depois da curva lá descida é a entrada do Parque Estadual do Rio Doce E aqui eles estão fazendo corte aqui nesse morro aqui, ó, fazendo estalude aqui, ó Essa terra aqui, parece ser uma terra boa, né? Margêla, aí ó Show de bola, né? Aí ó, vou chegar mais próximo aqui para a gente ver se eu consigo chegar aqui que eu estou Tirando terra, fazendo corte aí nesse morro Fazendo corte E aqui é o bar do Zé André logo aqui na frente, ó Já fizeram, então fazendo a imprimação aqui, ó Estou atrás do morro, cara E o sinal eu não perdi, ó Não perdi o sinal, ó Aqui tem, ó Motão de veladora Ali é onde que está a imprimação, ó Que show de bola, hein? Muito legal ver isso aqui, essa obra Desse jeito, hein? Tá aí, ó Olha que show E você está gostando dos vídeos da LMG 760 Dá o like aí, tá? Se não é inscrito no canal, se inscreva Cara, está ficando top Vai dar uma reta boa aqui, ó As máquinas estão paradas aí, ó Recicladora está ali, ó Daqui a pouco vai começar a trabalhar aí Uma máquina pitando aí E aqui está a imprimação A imprimação é aquele sistema de Que eles colocam o produto, né? Para fazer a cura aqui Logo aqui na frente está o Bado Zé André Tá aí, ó Que bonito, hein? Pessoal aqui está rindo à toa Rindo à toa Tá rindo à toa Ó, o asfalto chegando aqui, ó É aqui a entradinha para o Mundo Novo Que show de bola, né, cara? Ó, muito legal E o asfalto está Vem até aqui já, ó Até aqui, ó Até aqui, ó Esqueci de medir daqui para lá Eu vou medir quantos Quilômetros que já tem Até esqueci de marcar Aí, ó Essa parte toda aqui já está no asfalto Está na primeira camada Mas já é Bom sinal, né? Vamos chegar ali Para a gente ver a parte de lá Viu a reta do Benerrico Vai ver a reta do Benerrico logo ali, ó Tem aqui a Aqui na frente tem a Serraria Santa Cruzinha Depois tem a entrada Da Limeira Depois, ó lá A reta do Benerrico Lá na frente, ó Tudo nasfalto isso aí Tá? Se estiver acompanhando o canal aí Não se esqueça de inscrever, tá? A obra aqui, cara Não para Tá todo o vapor A parte aqui da galeria Muito show Top demais As imagens aqui da localidade É muito legal, tá? Aqui na frente é a O bar do Zé André Cara Muito Eu fico muito feliz Em Em ver isso aqui, tá? Para quem passou isso aqui, não No chão Tá? Fica muito feliz, minha Fica muito feliz Tá? Aqui, ó O asfalto está até aqui, ó Onde os carros estão no parecido aqui, ó E ali já está começando a imprimação A imprimação aqui pra lá Ali já começa o Morro da Canjica A direita aqui, o Mundo Novo E ali o bar do Zé André, ó Tá vendo aí? Cara, legal demais, hein? Valeu! Abraço Fui Ooooooooh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.